Há quem abre a praia e vai para a praia muito cedo, não é de todo o caso do circo, nem gosta de praia, o circo gosta mesmo é de abrir festivais, foi o que tu fizeste hoje? Por acaso, era suposto quase abrir o palco, mas depois houve aqui umas trocas de horários e olha, fiquei mais tarde, isto também traz um bocadinho às tantas, é o que eu estava a dizer, já não foi o sol da Caparica para mim, foi a lua da Caparica, mas foi ótimo. Mas foi muito bom, como é que chegaste ao palco? Já sei que te sentiste... Sim, exatamente, fui naquilo, como é que se chama aqueles carrinhos? Carrinho de golfe? É tipo um carrinho de golfe e eu sentia-me tipo a Rainha Elizabeth a assinar, tipo, olha, sério, assim... Na costa da Caparica? Pois é, a Rainha Elizabeth veio ao sol da Caparica. Exato, mas o concerto correu bem e agora ficaste, o que é que estás a ver? Eu fiquei só aqui para falar um bocadinho contigo, vesti-me a rigor, como já disse, vindo vermelho e branquinho, cores da RFM. Vestiste mais a camisola do que eu. Exatamente, percebes? Mas estás bem e vens amanhã, vens depois? Em princípio, vem amanhã também a convite do meu querido Jodes, porque nós temos uma canção em conjunto e eu não posso, quero vê-lo, quero vê-lo ao vivo. Mais curiosidades de músicos aqui no sol? Olha, neste momento eu não estou a ver Julinho, que também gostava muito, porque privilegiei aqui a RFM, anotem. Ok, muito importante, ganhaste três pontos agora. Nada, nada, nada. Estamos aqui a ver o Nandinho, ali a partir o palco, como é que se chama? Palco Superboc. Quero muito ver também, olha, Viclã, quero muito ver os Calema e pronto, estamos aqui cheios de muito boa música portuguesa, atenção, e muito bons artistas. Muito bem, acho que já ganhou os créditos todos e vou meter uma cunha ao Paulo Fragoso para te levantar um bocadinho no top 25. Por favor, a considerar a cor da roupa, não vi o Julinho, que eu gosto muito, é meu bro, para estar aqui à vossa conversa, para o top. Exato, tão querido. Palinho, palinho. Tens mais é que votar em rfm.sapo.pt e vota às vezes se quiseres nas tuas músicas preferidas. Ciro, no Sol da Caparica com a RFM.